Olá pessoas, este é mais um Edmil aqui na internet, tá, gravando na sequência do outro que eu já gravei, já postei. Vou comentar aqui sobre a matéria que saiu no Fantástico, que muita gente também veio falar comigo, falar, não, comenta isso daí, que absurdo, que coisa, não sei o que, robá. Que era da grande Arca de Noé, que foi construída lá no Kentucky, acho que, sei lá, lá nos Estados Unidos, né. Segundo eles, utilizaram medidas bíblicas, tal, não sei o que, pra construir a Arca, enfim. Realmente, nesse ponto, a Bíblia dá bastante dados, né, sobre o tamanho da tal da Arca, etc. Por que pediram pra eu comentar sobre isso? Porque acharam que a reportagem tinha sido muito tendenciosa, defendendo o ponto de vista dos criacionistas, e eu resolvi assistir a reportagem pra ver o que se dizia. Na verdade, não achei tudo isso, tá, não achei a reportagem tão tendenciosa assim, muito pelo contrário, eles não precisavam ter chamado Alex Kellner pra comentar, lá do Museu Nacional, eles chamaram, né, que é paleontólogo e professor lá do museu, levantaram alguns questionamentos com relação ao que estava sendo feito, porém, o fato deles terem feito essa reportagem, me pareceu matéria paga. Não sei, me pareceu, não achei que esse tipo de reportagem poderia ser do interesse do Fantástico, voluntariamente, conhecer do Fantástico como ele é. Então, pode ser que os caras tenham pago a mídia brasileira pra ir lá e fazer uma reportagem, eles fizeram a reportagem, dizendo onde é que é, falando como é que é, não sei o que, e no final levantaram uma duvidazinha ali. Se você for levar em conta que quando alguém te paga pra fazer um merchan, é até uma coisa errada você questionar o produto que você tá vendendo, eu até levanto como algo positivo. Se realmente essa matéria foi paga, como me parece que foi, até que foi uma atitude bastante relevante da Globo ter colocado um contraponto, ainda que no finzinho, só um contraponto minúsculo lá no final. O que é que me preocupa nisso? Não me preocupa apenas o fato de pessoas adultas acreditarem em contos de fadas, tá? Porque efetivamente o dilúvio mundial bíblico que é narrado lá na história do Noé, é um conto de fadas, isto não aconteceu como foi descrito na Bíblia. Ainda que tenha acontecido algum dilúvio ali na região da Mesopotâmia, que pode ter influenciado, inspirado os escritores sumérios lá, que depois inspiraram os escritores hebreus, não existe nenhuma evidência, seja geológica, seja biológica, seja geográfica, seja tectônica, qualquer uma delas, não existe nenhuma evidência de que tenha acontecido em algum momento da história mundial um dilúvio global, que tenha submergido toda a Terra Seca ou essas coisas, tá? Isto é um conto de fadas. Eu falo isso com toda a segurança que eu tenho porque não há nenhum tipo de questionamento em relação a isso partindo da ciência. Você tem o registro de vários dilúvios que aconteceram em várias situações diferentes, em vários momentos da história, em vários momentos da história geológica do planeta, em vários lugares diferentes, teve períodos em que o mar foi muito mais alto do que hoje, então você tinha muito menos terras emersas, um período em que teve um congelamento global do planeta, então você teve várias mudanças geológicas ao redor do planeta, e nenhuma delas inclui um dilúvio mundial que tenha submergido toda a Terra Seca. E seria impossível, inclusive, até pela quantidade de água que existe no planeta, seria impossível por várias leis da física, seria impossível por uma série de coisas que... Sabe, é impossível. Eu nem precisaria ter evidências da não ocorrência desse dilúvio, como elas acontecem no registro geológico. O simples fato de propor esse dilúvio já é uma loucura, tá? Isso quebra todas as possibilidades do mundo, seria virtualmente impossível isso ter acontecido. Porém, ainda existem adultos que acreditam nisso. Adultos que provavelmente nunca refletiram sobre isso, nunca foram atrás para pesquisar como isso seria uma ideia absurda, e que também nunca foram atrás das histórias de como foi escrito o Gênesis Bíblico, e de como que ele é também um amontoado de contos, de lendas e mitos, daquela época lá em que a maioria das pessoas mal sabia escrever. E isso, então, acaba levando a pessoas adultas acreditando em coisas absurdas, em coisas completamente fora de noção que nunca poderiam ter acontecido. Porém, é sabido que existem esses adultos, no caso da reportagem do Fantástico, eles entrevistam até um biólogo, que segundo ele publicou artigos, que fez doutorado em Harvard, uma coisa assim, em genética, que é criacionista ferrenha. Isso daí é um fenômeno bastante comum, a pessoa se blinda, ela blinda a sua mente a novas evidências que vão contra aquilo que ela já acredita, e ela adapta tudo aquilo que ela aprende para aquela forma com que ela pensa. Isso daí é muito comum, tem vários professores aqui no Brasil que são criacionistas e se colocam desta forma, e eles usam desse artifício, você vê a pessoa, ela é brilhante e segue uma linha de raciocínio lógica até um ponto. Chega naquele ponto, bate com a fé dela, ela passa a falar delírios e coisas completamente birutas, porque aquilo lá machuca ela por dentro, ela psicologicamente não está preparada para colocar em... para confrontar a própria fé, aquilo colocaria para ela um tipo de desestabilização da vida muito forte, e a pessoa prefere não pensar dessa forma. Então beleza, você tem certas coisas, e não estou falando aqui sobre acreditar em Deus, estou falando aqui sobre acreditar em conto de fadas, que é completamente diferente, porque acreditar em uma força criadora, acreditar em um Deus criador, ou um Deus que coordena o universo, não sei o que, ainda é algo que esbarra em certas coisas que, enfim, a ciência não tem a função de explicar, não tem a necessidade de explicar. Não é a ciência que vai dar sentido para a vida, não é a ciência que vai dizer por que estamos aqui, a ciência diz que é possível que não exista esse porquê, e se esse porquê existir, não é a ciência que vai responder. Então, isso daí não é um problema. O problema são contos de fadas, como eu sempre falo aqui, então é acreditar que a Terra foi feita em sete dias, é acreditar em dilúvio mundial, acreditar, sei lá, pode ser em outro criacionismo qualquer, sabe, nos deuses do Olimpo, nos, sei lá, nos deuses nórdicos, essas coisas assim, sabe, acreditar nesse tipo de coisa é sim um conto de fadas. Não é muito diferente, a meu ver, de acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Saci Pererê. Agora, as pessoas falaram, não é um absurdo que as pessoas tenham gasto um dinheiro louco, 100 milhões de dólares para fazer uma arca dessas daí? Eu acho que é um desperdício de dinheiro, minha opinião, é um desperdício de dinheiro, tanta gente passando fome aí, tanta coisa que poderia estar sendo feita para impulsionar a ciência verdadeira. Porém, da onde veio esse dinheiro? Veio das instituições religiosas? Veio da doação de fiéis? Veio de, sei lá, da Templeton Foundation lá, que tem a ver com a questão religiosa? Se veio, cara, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso lamentar que as pessoas que tenham dinheiro prefiram fazer isso e não algo útil, mas eu não posso criticar o que as pessoas fazem, tá? A maioria das coisas que existem no mundo, se a gente for fazer um parâmetro bastante pragmático, a maioria das coisas que as pessoas gastam dinheiro é inútil. Se você for ver todo tipo de entretenimento, lazer, esporte, essas coisas assim, entre aspas, seria inútil. Enfim, as pessoas gastam da mesma forma, tá? Eu não considero inútil. Eu acho que se você está se entretenindo, está se divertindo, está achando legal, cara, faz. Você tem dinheiro para isso? Faz. Você está bem com a sua consciência? Faz. Então eu não vou criticar o gasto que eles tiveram com isso, a menos que eles tenham gasto, por exemplo, dinheiro público para fazer isso. Aí sim eu vou ficar muito puto, porque aí dinheiro público, sinto muito, não é para financiar essas pataquadas. Aqui no Brasil fariam algo assim, tá? Aqui no Brasil seria algo desse tipo. E se for uma instituição privada, mas que tem um direcionamento não religioso, também acharia um absurdo. Sei lá, uma McDonald's financiar uma coisa dessa. Aí é um absurdo. Aí também eu acho que é um tapa na cara, inclusive dos seus acionistas, das pessoas que trabalham lá, que não necessariamente concordam com esse tipo de coisa. Tá? Mas aí a discussão vai para outros rumos que eu não quero me estender aqui agora. O grande propósito das pessoas que fizeram essa Arca de Noé é pressionar o governo dos Estados Unidos a ter aula de evolução junto com aulas de criacionismo, fazer com que os alunos escolham, com que eles escolham aquilo que eles preferem acreditar. E eu já abordei isso aí na minha série Criacionismo, mas eu vou repetir aqui. Isto é uma falácia. Isto é uma mentira. Porque você não tem... Para começar, você não tem duas escolhas. A gente abordou isso aí na série Criacionismo lá do Blá Blá Logia, no nosso programa Curiosity, que eu faço com o Carlos Ruas. Se vocês não conhecem, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Inclusive teve um especial de Natal que ficou ó, daqui. Que eu adorei. Não existem duas escolhas. Se você for falar de Criacionismo, você tem mais de mil tipos de Criacionismo chutando por baixo, porque cada religião que o ser humano inventou tem um tipo de Criacionismo diferente. Então você teria que ensinar todas elas para você ser justo. Demoraria, sei lá, quantos anos letivos aí dos alunos. A questão é, uma coisa é ciência, outra coisa é religião. Se você tem aula de religião, que a meu ver deveriam ser aula de religiões, ou seja, aulas que expliquem toda a variedade religiosa que a gente tem no mundo, ou pelo menos no país, porque o Brasil é um país que tem muitos tipos de religião, que a maioria das pessoas não dá valor, aí, se você quiser explicar o Criacionismo dessas religiões na aula de religião, é uma coisa que eu não vou questionar. Aí você deixa lá, vai para, sei lá, teologia, filosofia, enfim. Se você quiser fazer isso em aula de ciência, isto é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque dentro da ciência, não existe este questionamento. Dentro da ciência, a única explicação que existe é a explicação evolutiva. A única explicação que existe dentro da astronomia é a explicação do universo com 14 bilhões de anos, o Big Bang é a mais aceita. Dentro da ciência histórica, o dilúvio mundial é uma lenda, é um mito. A criação de Gênesis e qualquer outro Criacionismo que tenha é mito. Então o professor não pode ser forçado a explicar uma coisa que é de origem religiosa. Ele não tem formação para isso. E a área que ele está explicando não engloba isso. Se você quer criar um pesquisador sério, uma pessoa que sabe do que está falando, que tem uma leitura, que tem um embasamento, essa pessoa não pode se basear em lenda, em conto de fada ou em teologia. Aí você tem que ter uma aula de teologia, uma aula de religião para essas coisas. Por isso que é um absurdo aquele projeto de lei que o Feliciano tentou implementar no Brasil, que ainda vai ser votado, de colocar Criacionismo em aula de Biologia. Tentam fazer isso nos Estados Unidos o tempo inteiro e não conseguem. Por quê? Porque nos Estados Unidos, os pais fundadores não são bestas. Eles dividiram muito bem essa questão de Igreja e Estado. Inclusive tem a ver com o histórico da formação dos Estados Unidos. Afinal de contas, os pais fundadores foram perseguidos pela Igreja Católica. Você teve uma grande leva de protestantes que foram morar na América do Norte, justamente por perseguições que eles sofriam da Igreja Católica, porque a Igreja Católica sempre foi associada ao Estado. Então a associação de Igreja e Estado foi o que levou à perseguição dos protestantes. Isso daí foi incorporado na carta de fundação dos Estados Unidos e por isso mesmo que é tão importante, que é tão caro na Constituição Americana a separação entre Igreja e Estado. Que agora os protestantes, que estão por cima da carne seca, querem subverter e impor isso para outras pessoas, porque as pessoas não têm memória, porque a história demora muito para acontecer, então as pessoas não se lembram mais disso daí. E por isso que isso é tão perigoso. Por isso que o Estado tem que ser separado da religião, sim. Por isso que o Estado tem que ser laico, sim. E é por isso que é um absurdo. É por isso que é uma aberração você colocar aulas de criacionismo em aulas de ciência, em aulas de biologia. Isso daí é uma aberração. Se você é religioso, você deveria entender isso. Eu não estou falando aqui só para os ateus ou só para as pessoas que aceitam a evolução. Você pode ser até criacionista. Você tem que entender como que isso é aberrante. Você tem obrigação de entender que isso está errado. Que você não pode ensinar criacionismo em aula de ciência. Que nem a escola adventista faz, que nem a faculdade adventista faz, o Mackenzie faz aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Isso está errado. Isso não deveria acontecer. Você tem o direito de ser criacionista, você tem o direito de acreditar no seu conto de fadas, você tem o direito de construir uma arca gigantesca gastando 100 milhões de dólares. Você não tem direito é de impor a sua religião ao Estado, as pessoas que não são da sua religião, e impor isso às pessoas que estão querendo fazer um trabalho sério, como por exemplo, de pesquisa científica, que não tem, a princípio, nada a ver com o pensamento teológico. Então esse é o perigo que eu enxergo nesse tipo de pressão política, digamos assim, porque é uma pressão política de alguma forma. Que se quiserem fazer um parque temático turístico, que façam. Agora, a quantidade de absurdos que existe aqui é muito grande. Se você for fazer um estudo sério, sério, com pesquisas acadêmicas, etc., você vai ver que nada disso se sustenta. Nada disso se sustenta. Não vou ficar explicando isso aqui. Já expliquei isso muito na minha série Criacionismo. Explico muito isso na minha série PCR Evo, da principais confusões com relação à evolução, em que eu referencio tudo, coloco tudo lá. Então não é nesse vídeo que eu vou explicar. Vocês vão lá, gastem horas da sua vida vendo a minha série Criacionismo, vendo a minha série PCR Evo, vendo outros vídeos de divulgação científica que eu já fiz aqui no meu canal e outros que ainda estão por vir. E com relação a esse pesquisador aí que publicou artigos referenciados, não sei o que, me diga, ele publicou artigos em Criacionismo? Se ele não publicou artigos em Criacionismo, pra mim, então, tanto faz, entendeu? Se ele não... Nos artigos dele, ele prova o ponto dele, que o Criacionismo tá certo? Se ele não faz isso, bela merda ele ter publicado artigos científicos. Vamos fazer um paralelo muito fácil, que as pessoas vão entender com muita facilidade? Por exemplo, digamos que, sei lá, eu torço pra um determinado time de futebol. Não vou falar aqui, você já sabe, eu já falei outras vezes que eu sou São Paulino. Mas não ligo pra futebol, futebol pra mim não é algo relevante na minha vida. Mas eu torço pro São Paulo. Se eu publico um artigo científico sobre Crocodilo Fosso, que são os artigos que eu tenho publicado, eu chego e falo, o São Paulo é o melhor time do mundo, e isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque eu sou doutor, e eu tenho publicado artigos científicos revisados por pares, e eu sou São Paulino, então o São Paulo tá certo. Concordo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver o cuco com as calças. Sabe, tipo, e que diferença faz pra aquele artigo científico que eu publiquei, o fato de eu ser São Paulino, isso faz o São Paulo ser um melhor time do que outros. Sabe, não faz. Então é aquilo que eu falei, e se um cientista chega pra vocês e fala, eu sou criacionista, e sou cientista, publiquei artigo científico, se o cara não publicou artigo científico sobre criacionismo, bela merda, ele ser criacionista e ser cientista. Sei lá, o cara publica um artigo científico sobre, enfim, em bombas hidráulicas. Que diferença faz se ele acredita em criacionismo ou não? Sabe, tipo, isso não prova o criacionismo, isso não prova o ponto de vista dele religioso. Isso prova que talvez ele seja um bom acadêmico em bombas hidráulicas. Se esse cara é geneticista e publicou coisas em genética, tem várias coisas em genética que você consegue publicar, não necessariamente você precise contradizer o criacionismo. A maioria das coisas, sim. Tanto é que você tem até o manifesto da Sociedade Brasileira de Genética demonstrando que o criacionismo não é aceito dentro da genética. Ponto. A genética, as evidências que a gente tem com relação à genética demonstram que a evolução é um fato. Mas o cara pode ser geneticista de determinada coisinha pequenininha, etc. Um dos pais lá do movimento criacionista dos Estados Unidos era geneticista. Eu falei isso aí na minha série Criacionismo. Então, é possível fazer isso. Agora, nos artigos dele, ele provou algum ponto criacionista? Ele provou que ele estava certo? Ele provou que o criacionismo é verdade? Não, não provou. Então, não caiam nesta falácia de que porque tem artigo publicado e é criacionista, então o criacionismo está certo. Se esse artigo não for sobre criacionismo, não for provando o ponto do criacionismo, então é um argumento falacioso completamente errado que não tem nada a ver com o assunto. Então, é isso aí. É isso que eu tenho para comentar sobre essa reportagem. Novamente, reinterro. Para mim, é uma matéria paga. O Fantástico aceitou aí. Deve ter ganhado um cascalho para fazer essa divulgação. Eu acho isso triste, mas também é aquela coisa, né? Está pagando, os caras estão obedecendo. Para mim, cai no meu conceito. Mas, enfim, cada um oferece o dinheiro que for. Se você aceitar, quer aceitar, que aceite, beleza? Mas, para mim, é matéria paga. Para mim, isso aqui, o Fantástico ganhou um com as quais ainda teve uma certa coragem de peitar as conclusões completamente absurdas dessas pessoas, colocando lá a entrevista no final, ainda que curtinha, de um pesquisador brasileiro, explicando lá porque é que realmente você tem a preservação de tecido mole em alguns fósseis. Porque, efetivamente, a explicação do cara lá do geneticista é completamente idiota. Senão, as múmias não se formariam. Você tem, obviamente, maneiras de preservar tecido mole na fossilização. Óbvio que essas maneiras são raras de se conseguir porque é muito difícil de acontecer essas situações que envolvem um ambiente com pouco oxigênio, que envolvem um soterramento rápido e essas coisas. Mas, acontece. E, eventualmente, a gente consegue achar como o Cameron explicou lá brevemente na reportagem. Tá certo? Então, é isso aí. Um abraço. Espero ter contribuído em alguma coisa aqui nesse vídeo. E até a próxima. Falou! Tchau!